ae o bebê não está linda? ae 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 o léu não está linda? não está linda está fazendo porquinha? ae a mãe vai tentar terminar aqui o trabalho já que o chato chato nildo do papai foi tomar banho o carro novo o seu fuminho o que é para colocar um espelho adicional e arrumei a minha arte o espelho amarelo que ficou ou cinza com grudes de colo ae 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 Eu sou no Shiroba E daqui É isso aí! A gente não tem nada. Não tem nada. É isso aí. Você vai ter uma casa. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tchau. Olha, tem esse aqui, olha Acho que esse seria melhor como travesia Mãe, acho que é, eu nunca vou pneu formada, assim, só de eu ir aí gritar, eu vou parar de gritar com os vizinhos Relaxar, relaxar, consertar Você está querendo dizer que eu não bato bem na cabeça, Ratinho? É o tamanho da espinha da espinha A minha terapia curta mil então, Ratinho? Então, eu tô bem no amatic Naminha terapia Um tortured Tentamente Tente pesar Tentamente Bom dia, gente! Tchau! Uhum! A gente vai lá! LIA, CHEEN! EUA! 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 E aí Tchau, tchau.